Os personagens do Fortnite tem um gingado único, e as coreografias do game ficaram muito famosas em todo o mundo. Mas você já as viu no mundo real? Não? Então levanta da mesa e mexa essas cadeiras, porque hoje você confere as 7 danças de Fortnite na vida real. Roda a vinheta! E aí, pessoas do YouTube, eu me chamo na Santos e bem-vindos a mais um vídeo do canal Manate X. Então não esqueça de deixar teu like e também se inscrever no canal. E só lembrando que a gente já falou sobre Fortnite, o vídeo fez muito sucesso. E se você ainda não assistiu, mano, clique no card que tá aqui em cima pra você ver, beleza? Então é isso! Bora pro vídeo! Em sétimo lugar, Fresh. Antes do requebrado, escuta só a música que toca enquanto passa a dança Fresh. Mano, só de ouvir essa batida, você já deve saber em que essa dança foi inspirada. Ela vem do seriado americano Um Maluco no Pedaço, e é muito famosa aqui no Brasil. Quando o Carlton ficava muito feliz, ou escutava uma música que o inspirava, não podia deixar de fazer essa dancinha que virou febre no mundo todo. E pode confessar que você também já tentou mandar esses passos, mas eu entendo que é bem difícil ter o remelexo todo de Carlton Banks. Essa dança intitulada The Fresh chegou também no jogo Fortnite, e claro que não podia ficar de fora dessa lista, pois é um dos meus passos de dança favoritos, e não importa o quanto o ator famoso, Afonso Ribeiro Mude, ele sempre vai ser conhecido como Carlton da dancinha. Em sexto lugar, Best Mates. Pelo nome, talvez você não se lembre bem desse remelexo, mas depois que ver a dancinha, eu tenho certeza que você vai lembrar. Esses passos são um dos mais irados do Fortnite, e é ótimo para usar depois de alguns headshots. Mas a original foi feita por Malon Webb, e é incrível. Curte só um pouquinho dela. A Best Mates ficou famosa em todo o mundo, e com isso outras empresas, além da Epic Game, começaram a usá-la em seus jogos também, como esse aqui, e até mesmo o CSGO. Muito maneiro, mas claro que o mais legal de tudo é esse monte de Homem-Aranha dançando junto. Maluco? Eu acho que o Homem-Aranha não devia ficar tão feliz assim depois do que aconteceu no filme Guerra Infinita. Em quinto lugar, The Floys. Não é por nada, mas sou completamente apaixonado por essa dança. É tão maneira que deve ter sido criado por alienígenas. É uma das dancinhas mais famosas atualmente, e claro que não podia faltar no jogo Fortnite, muito menos na nossa lista, né? Quem criou essa belezura foi um garoto de 15 anos chamado Russell Rony, que virou uma celebridade nos Estados Unidos depois de apresentar seus passos de alien em um show com a Katy Perry. Essa é, sem dúvida, uma das melhores coisas que você pode fazer depois de uma vitória para tirar uma onda. Em quarto lugar, Take the L. A Take the L é muito bacana, mas vamos dizer que a sua origem é um pouco sombria. Esse passo de dança maroto foi retirado do último filme do It A Coisa, que é um palhaço que parece ter feito umas 100 plásticas no rosto. Mas até que o It manda bem, viu? Deve ter feito mais aulas de break antes de decidir assustar as crianças. Dentro do game, a coreografia mudou um pouco. Ao invés de só mandar o passinho, acrescentaram dois dedos na testa formando um L, que significa loser. Ou seja, perdedor. Você pode usar esse passo dentro do jogo depois de matar um carinha? Aí a palavra loser vai combinar perfeitamente. Em terceiro lugar é o gusano. Em português isso significa o verme. Pela dança dá pra entender o porquê da escolha desse nome. Até hoje não sabemos muito bem de onde essa dança surgiu. E acredito que nem os próprios criadores dela sabem, se é que isso tem um criador único. Bom, na minha concepção isso mais parece uma pessoa com alguma doença tendo um ataque ou pegando capiroto nos coros, mas tudo bem. Esses passos de verme também foram introduzidos no game e muita gente gosta de usá-los, principalmente depois de uma vitória hardcore. Em segundo lugar, Electro Shuffle. Essa dancinha é com certeza uma das que mais animam a galera na hora do jogo. Na vida real, ela foi criada por Gab David, uma coreógrafa americana que gravou um vídeo enquanto dançava e lançou na internet. O gingado da moça viralizou e o Fortnite resolveu usar no game. E olha que deu muito certo. Não sei se ela contava com toda essa repercussão, mas seu vídeo no YouTube já tem mais de um milhão de views, o que é muita coisa, mano. Falando nisso, bem que vocês podiam divulgar esse aqui também pra pegar um milhão, né, passa? Em primeiro e segundo lugar, Flippin' Sexy. Começar uma conversa com alguém que você acha bonito pode ser uma tarefa difícil pra algumas pessoas, mas não pra esse Manolo BR, que usa acrobacias para chamar a atenção de uma garota e, claro, mandar aquele papo. Esse vídeo ganhou o mundo. E, claro, que os criadores colocaram no game, né? Mesmo não sendo uma dança, achei legal um cara brasileiro inspirar algo em um jogo tão bacana. E aí, Maniacos, qual dessas danças mais você gosta de fazer no Fortnite? Deixa aí nos comentários. Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse dia até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aqui do lado, mano, tem os dois últimos vídeos lançados pela Manac X que estão show de bola. Então é isso, até o próximo vídeo.